Vamos embora, ó, dois criminosos morreram após um confronto com a polícia militar na zona rural de Rio Tinto, tá vendo? A gente saiu de Puxinanã, onde a bandidagem tá solta lá e arrombando, a gente agora vai pra Rio Tinto, não tem mais cidade tranquila aqui no Brasil não. Quatro suspeitos foram presos, os detalhes agora com o Capitão Alcântara comigo. Capitão Alcântara, aperta o dedo do botão que ele está comigo. Capitão Alcântara, conseguimos localizar um endereço onde estavam misiados diversos indivíduos faccionados que estavam planejando ataques aqui em outra região do Vale do Mamanguá. Com o mesmo, apreendido todo esse arsenal aqui apresentado, uma pistola, três revólveres, como também várias porções de substância entorpecente e artefatos explosivos feitos de forma caseira. Dois indivíduos estão sendo socorridos para o Hospital Geral de Mamanguá, onde depois de uma intensa troca de tiro com nossas guarnições, saíram alvejados. Fora esses quatro que aqui se apresentam, também estavam fazendo parte deste grupo criminoso. Então, mais uma ação exitosa da Polícia Militar aqui no Vale do Mamanguá. Polícia, parabéns ao Capitão Alcântara que está fazendo um grande trabalho ali, tá?